Bem vindos ao albergue, eu sou a Lidy, eu sou a Edilaine e eu sou o Danilo e esse é o albergue literário E hoje eu vou falar pra vocês novamente de dois livros porque são uma sequência Cheia das sequências E eu fiz a besteira de ler o segundo antes do primeiro Por quê? Porque eu não sabia que tinha dois Eu li aqui, ó, comprei, Poliana Moça E, gente, de verdade, nem pensei que tinha outro Fui lendo, fui lendo e nem parecia que tinha outro E amei, porque a história, acho que muitos já conhecem a história de Poliana Que é a história de uma menina órfã que é adotada por sua tia E ela começa a jogar um jogo do contente E o que seria esse jogo do contente? É quando você percebe que você tá vivendo uma situação muito ruim E você tenta achar uma coisa boa naquela situação Por isso que as pessoas falam que, por exemplo, tenta ver o lado Poliana das coisas Então é referente... Síndrome de Poliana, né? Então é referente a esse livro Então eu li o Poliana Moça e fiquei Ok, é um livro maravilhoso, a Poliana é incrível, eu sou apaixonada por essa menina Aí eu fui conversando com a minha amiga Poliana Ela falou assim, mas você leu a Poliana? Aí eu... Como é que tem, minha querida? O que é que Poliana? Eu li Poliana Moça Ah, não, Lidia, antes de ter Poliana Moça tem a Poliana Aí eu... Ah, tá bom Aí, coincidentemente, eu fui na mesma livraria que tinha esse E achei esse, graças a Deus, obrigada Aí eu li, e aí eu percebi que fez algumas... Fez falta eu li na sequência, sabe? É, mesmo Mas assim, se eu tivesse saído esse, nunca soubesse da existência desse, passava batido Entendeu? Mas aí algumas coisas, por exemplo, algumas pessoas que aparecem nesse livro Você começa a entender como que elas surgiram nesse E por que as pessoas se referem nesse como elas sendo rabugentas Nesse como sendo rabugentas, nesse como sendo fofinhas Porque elas mudam, sabe? E nesse livro é mais bonitinho ainda porque ela é toda menininha, toda criança Tem 12 anos E ela muda a história da cidade inteira com essa história do jogo do contente Como começou o jogo do contente? Só resumindo pra vocês Ela era filha de um pastor, então ela dependia de doações pra viver Um dia, no Natal, ela queria receber uma boneca E quando ela recebeu a sacola de presente, ela não tinha uma boneca Era uma muleta pra ela Por quê? Porque era doações X! Não tô precisando mais da muleta Aí o pai dela falou assim Filha, mas você não percebe que você pode ficar muito contente com isso? Porque ela chorou Ela é uma criancinha, chorou, ficou triste Você pode ficar muito contente com isso? Aí ela, mas como assim? Aí ele é só pra você jogar o jogo Ela falou, mas que jogo? Ele é o jogo do contente Você pode ficar muito feliz de não ter que usar essas muletas E, meu, é genial Porque é uma coisa muito pequenininha E que ela levou pra vida Então tem um momento em que uma das empregadas da tia dela fala assim Ah, eu odeio segunda-feira Eu sempre fico mal-humorada na segunda-feira Ela, mas por quê? Aí, ó Porque segunda-feira é o dia peça Ah, então você pode jogar o jogo do contente aí Ela, como? Me diz, o que eu posso fazer? Aí ela, você só pensar que segunda-feira É o dia mais distante da próxima segunda-feira Então você pode ficar feliz com isso É o dia mais distante Então você acorda Eu jamais conseguiria E tem uma série de coisas Mas é o livro que você lê E você fica super feliz De estar lendo De, caramba, eu realmente posso ficar contente por isso E por isso E por isso Imagina onde eu vou te ajudar É a série de uma criança Que conseguia ver o lado bom de todas as coisas Então eu fiquei apaixonada Tanto Poliana quanto Poliana Moça Poliana Moça não cai nem um pouco Continua na mesma sequência Parece até que foi escrito ao mesmo tempo assim Porque continua a mesma frequência Ao mesmo timbre E o mesmo carinho e amor Que a gente sente pela Poliana E eu amei E para no Poliana Moça Para no Poliana Moça E viveram felizes para sempre Basicamente Eu não estou conseguindo segurar a piada E a Poliana velha Hoje eu vou falar do livro Dade Vocês não devem conhecer Por esse nome Mas ele é uma pessoa muito importante na música Ele é músico É um músico que acompanha diversas pessoas Da nossa história Então ele esteve com os novos baianos Logo no começo Ele estava lá naquele Onda Hip Sabe aquela Onda Hip Que a Baby do Brasil sempre conta Que tem todo mundo dormindo junto Criava os filhos junto E todo mundo achava que ela era uma pornografia Mas na verdade eles só eram Bud Vibes Então Ele conta nesse livro como é que é as coisas E é bem rapidinho E ele conta as memórias dele Do Dade O Dade Por uma curiosidade Ele é a inspiração do Caetano Para fazer o Leozinho Lidia, não é você Olha E ele então é o Leozinho do Caetano Então ele esteve com o Jorge Benjorn Os novos baianos O Caetano Ele tocou com um monte de gente E todas as histórias dele É como memórias E ele vai lembrando o que aconteceu Tipo Ah, aconteceu naquele dia Mas peraí Mas antes aconteceu tal coisa E é legal acompanhar isso Porque fica como um diário Não tem uma linha contínua assim Então cada vez ele vai lembrar de alguma coisa Ou foi antes ou foi depois E é muito legal O Dade precisou explicar para as pessoas que não entenderam Que ele não é um escritor Ele é uma pessoa que está contando a história Ele sentava na roda dos amigos e falava Ah, aconteceu isso, aconteceu isso E alguma pessoa pegou e falou assim Meu, isso daí dava para virar o livro Aí eu falei Ah, então tá bom Vamos fazer virar o livro Então não é uma linha de escritor É uma linguagem totalmente diferente Soa até como um amador mesmo Mas é legal acompanhar esse tipo de história também A leitura é super rapidinha O livro nem é curto E vale a pena ler Posso fazer uma pergunta? Pode Como é que você chegou nesse livro? Então Como eu disse em alguns outros momentos da vida Eu sou a louca dos livros, né? Então eu li aqui O Caetano elogiando o livro Atrás da capa Bem escrito Nos elogios de todo mundo E tá ali falando Quanto que ele era legal Tem aqui atrás também E aí eu falei Ah, o Leitano, né? Já aprovado por Caetano E tá ali Meu Deus, vamos ler Aí por conta disso Meu livro Lá vem eu com minhas partes chatas, né? Né? Muito interessante É Teve um determinado momento Que eu comecei a me interessar Pela cultura japonesa E eu queria entender um pouco Por que que eles são tão sérios Tão disciplinados Por que que a sociedade japonesa Funciona melhor do que a nossa Em vários aspectos Tem seus defeitos Mas enfim E aí eu fui atrás De uma parte da cultura japonesa Que é a cultura dos samurais Eu queria entender Essa figura fictícia Ou não, né? Porque dizem Ah, existiram os samurais reais E existiram realmente Mas a questão é que Nossa, existiram realmente Ficou horroroso Não é? Porque se era fictícia ou não E eles eram reais E eles existiram realmente Não Peraí que eu tô rindo de você Ficou horroroso Meu Deus Criamos conceitos E aí eu fui atrás E aí eu fui atrás de uma Eita danosa Ai, disparar o negócio Ai, peraí Respira Respira E aí eu fui atrás de uma parte Dessa cultura Descobri a história dos samurais Queria saber Que que eram os samurais Essa história real Não é? Enfim Eu fui tentar descobrir E eu descobri que existem Esse é o seis dois agora Ai, eu vou ficar aqui até amanhã Eu agora seis dois E eu descobri que tem algumas literaturas Sobre o assunto Através do MC Rashid Que é um rapper que eu Curtia bastante Ainda ouço bastante trabalho dele Descobri o livro Que chama Hagakui Que é um livro que Ele tem É uma conversa na verdade Do Yamamoto Tsunetomo Com um samurai mais novo E ele vai dando vários ensinamentos São, se eu não me engano Treze mil ensinamentos Separado em onze capítulos É um livro raríssimo Esse é um livro Que eu não consegui comprar Que a Funisebo Não encontra E quando encontra É muito caro Enfim E aí eu fui atrás de variáveis Também descobri que existe o Bushido E aí eu encontrei um livro Que chama Shin Hagakui Pensamentos de um samurai moderno Do sensei Jorge Kishikawa Que ele é brasileiro E aí eu fui tentar entender Falei, bom Hagakui eu não encontro Que é caro Quando eu encontro E é difícil achar em nincebo E aí eu achei um Shin Hagakui Será que é um resumo? E na verdade é assim É uma adaptação Mas não é bem uma adaptação Porque o Hagakui Ele é um livro bem complexo Ele é um mestre samurai E aí ele foi atrás De tentar aplicar Algumas coisas do Hagakui De uma forma resumida Para os seus alunos E para um público Que fosse atrás Em síntese Parece um livro de autoajuda Mas Que me perdoem os escritores De livro de autoajuda Eu não gosto de livro de autoajuda Eu tenho dificuldade de ler Não significa que não é bom o livro Mas eu tenho dificuldade Mas esse livro me encantou muito Porque é um livro De disciplina É um livro que fala De uma cultura Que leva tudo muito a sério Então quando você precisa Fazer um determinado assunto Eles vão até o final Doa o que doer E aí eu separei Algumas partezinhas aqui Que eu acho que Contrasta bastante Como é que Esse livro me chamou a atenção Logo na abertura Ele conta uma cena Que ele fala Que ele foi assistir O filme que chama O Último Samurai E esse é um livro Que ele é inspirado Na história do Samurai Mas ele foi feito Por um ator americano Se eu não estou enganado Tom Cruise Obrigado Porque eu sou péssimo de cinema Por isso que eu falo de livros E aí ele foi assistir Esse filme no cinema E pra ele Que vem proveniente De uma cultura nipônica Que conhece toda a disciplina A reação foi totalmente diferente Da reação dos brasileiros Que estavam no cinema junto E ele fala que assim Em algumas cenas Os brasileiros riram E deram gargalhadas E não tinha a menor graça Em outras Os japoneses derramaram lágrimas E o público brasileiro Não percebeu nada Porque o filme Ele é bastante complexo Na parte da disciplina E da importância Do que o Samurai Ele leva a sua vida Tanto que o Samurai Tem uma parte que me interessou muito Da história do Samurai Que é o Harakiri Que é quando Ele perde o seu senhor E ele acaba cometendo suicídio Porque a vida dele Perde sentido A vida do Samurai É servir E se ele perde o seu senhor Então ele já não tem mais Motivo pra viver E ele tira a sua vida Enfimando uma Kataga Uma katana É isso aí Tá vendo? Não é de nada De cultura Samurai Na própria barriga E ele morre assim Então essas coisas Começaram a me chamar a atenção Porque eu falei Cara, por que alguém Tira a vida Porque perdeu o seu senhor Ele poderia fazer um discipulado E ter outras pessoas Pra ensinar O que que leva eles a isso? E aí lendo aos pouquinhos Do livro você percebe Como a gente Tem pouco foco Em muita coisa A gente desiste muito fácil De muita coisa E como são ensinamentos Muito básicos Que a gente poderia aplicar Na nossa vida Por exemplo Um capítulo Os capítulos são super curtos Um capítulo ele fala assim O título Melhorar no que faz Dá mais lucro Do que retaliar concorrentes E ele coloca assim Ele conta uma historinha E uma das frases Ele coloca Enquanto ele critica Gaste o seu tempo Se aperfeiçoando E aí eu percebi Que nós No geral Temos o costume De gostar de ter inimigos É bom pra gente Ter um inimigo Pra gente se apoiar No inimigo E falar que tem sempre Alguém criticando Tem sempre alguém Torcendo contra você Tem sempre alguém Querendo te derrubar E ele fala pra você Enquanto você está Perdendo tempo Pensando nos inimigos Você podia ganhar tempo E melhorar o seu desempenho Em qualquer área que seja Se aperfeiçoando Correndo atrás De alguma coisa Que você pudesse melhorar E se você melhora Seu inimigo vai ficar pra trás É consequência Outra parte Que me chamou a atenção Também Outra coisa Que é muito básica Se você ouve besteiras Irá inevitavelmente Falar besteiras Cuidado com aquilo Que você ouve Então O que você quer receber Sabe aquele papo de energia Se você anda com pessoas De energia negativa O que vai acontecer Você vai ser uma pessoa negativa E se você anda com pessoas De good vibes Você vai estar sempre Com um astral bom Então assim O que você tem Chamado a atenção Pra sua vida Qual a abertura Que você está dando Não é que é errado Mas assim Ao invés de ler um bom livro Ao invés de você estudar Pesquisar alguma coisa Você perde quanto tempo Da sua vida Vendo coisas Que são inúteis Entendeu A inutilidade Ela faz parte Da nossa rotina E eu acho necessária A gente precisa Espairecer Dar risada Legal Beleza Mas você também Tem que saber dosar Regra de pareto 80% do seu tempo Dedicado com 20% Das coisas Que fazem 80% De diferença Na sua vida Entendeu Ou ao contrário 20% de tempo Dedicado com 80% De coisas Que são 20% De inutilidade Na sua vida É um livro Absurdamente pequeno É muito fininho Me trouxe uns ensinamentos Sabe, gigantes Eu rascunhei o livro inteiro E eu perdi o livro Esse livro que está aqui É emprestado Que eu preciso devolver Para a Flávia e para o Léo Que são meus amigos Eles compraram A gente estudou esse livro junto Quando a gente comprou A gente sentou junto E estudou Porque a gente queria entender A cultura samurai E eu perdi o meu livro Todas as minhas anotações Mas eu vou comprar um outro E eu vou ler de novo E rascunhar tudo de novo Porque eu acho que vale muito a pena Não só esse Mas se você tiver a oportunidade Procura livro sobre a cultura samurai E tenta assimilar alguns conceitos Não tem a ver com religião Não tem a ver com filosofias Enfim Nada muito louco Não pense que Se você tem a sua fé Ah, eu vou ler isso aí Vai virar minha cabeça Não, não tem nada a ver Esse negócio aqui é para você amadurecer E você ser um ser humano melhor Tá bom? É isso Tá bom Então é isso pessoal Não se esquece de se inscrever No canal Compartilhar o vídeo E dar um like E também segue a gente Nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram TudoAlbergue72 E como a gente sempre diz Ler é ganhar Para o mundo Muito bueno E aí E aí Tchau.